Pessoas como o Pondê na Folha, o Olavo de Carvalho, são pessoas que a gente entende o ressentimento, a mágoa que eles têm. O Pondê nunca conseguiu dar aula na universidade pública e o Olavo de Carvalho e nunca conseguiu se formar no terceiro ano primário. Então, a gente entende a mágoa dessas pessoas. Agora, o problema é que essas pessoas começam a propagar mentiras, coisas erradas, e às vezes a juventude desinformada acaba seguindo essas pessoas e depois nem no vestibular conseguem passar, porque começam a responder errado perguntas simples. Então, essa história de nazismo é de esquerda, isso é uma bobagem, gente. Outro dia, uma pessoa veio me dizer que o nazismo é de esquerda porque é estatizante. Bom, primeiro, esquerda não necessariamente é estatizante. Segundo, não é a questão de Estado ou mais Estado que define o regime nazista ou mesmo o comunista, mas sim a questão da desigualdade. O regime nazista prevê um grupo de elite comandando uma população, porque esse grupo de elite é uma raça pura. O país todo pode ser uma raça pura, então ele é inimigo dos países que não têm a raça pura. Isso é o nazismo. Agora, o básico para as pessoas entenderem é que não há estatização no regime nazista dos meios de produção. Não há os empresários sendo expropriados dos seus meios de produção para socializá-los. Isso foi feito com algumas fábricas de judeus. Mas a burguesia nacional não só foi apoiada por Hitler, como o apoiou e se beneficiou não só da política do Hitler, mas se beneficiou dos crimes do Hitler. Ora, eu fiz uma lista aqui pequena das empresas que todos nós conhecemos, que estão aí no mercado ainda hoje e que colaboraram com o nazismo e usufruíram dele, a Kodak. A Kodak é uma empresa que demitiu os funcionários judeus, aderiu ao partido nazista e teve aí um amplo apoio do Hitler, porque a Kodak fabricou gatilho, a Kodak fabricou detonador de bomba, tudo para o Hitler. Se você lembrar também uma outra empresa, a Hugo Boss, o chefe, o Hugo Boss, em 1931, ele se filiou ao partido nazista e depois ele aproveitou da mão de obra na Polônia e na França, mão de obra escrava judia, para abaixar os custos da empresa dele. Bom, tem também o caso que todo mundo conhece, que é o caso da Volkswagen e da Porsche. O Ferdinand Porsche, fundador da Volkswagen e da Porsche, era um burguês muito rico e ele foi chamado pelo Hitler para fazer o Volkswagen, o carro popular. E ele fez e o Hitler teve várias vitórias na guerra por conta do motor que não era movido a água, que não precisava de água. Isso foi na guerra no deserto. E também, nesse caso, os campos de concentração foram usados como trabalho escravo para a empresa. Tem uma que a gente vê o nome dela aí, que essa é a Siemens. Gente, a Siemens foi protegida pelo Hitler e ela foi a grande fabricante do ciclone. O que é o ciclone? É o zíclon, que é o veneno que foi usado para matar os judeus. E ela inventou isso para isso. Esse gás ela inventou isso para isso. E ganhou muito dinheiro. O terrível dessa história da Siemens, que eu me lembro, é que os judeus trabalharam nesse projeto, como trabalho escravo, para fazer esse gás que ia matá-los. E a Alianz é uma empresa que a gente vê por aí o tempo todo. Nesse caso, o Tesouro Nacional financiou a Alianz. O Tesouro Nacional com o Hitler financiou a Alianz. Então, essa lista é imensa. É uma burguesia nacional inteira, que foi protegida pelo Hitler. E para quê? Para fazer uma revolução? Não! Para fazer um projeto conservador. Ou seja, diante da ameaça socialista, diante da ameaça democrática, de equalização, de igualdade, manter o capitalismo e manter o capitalismo com o máximo de desigualdade possível. Uma desigualdade institucionalizada. Não é a desigualdade democrática, onde você nasce pobre, e aí você vai ver se há condições no serviço público para você estudar e talvez ficar mais igual. Não, não! Raça pura e não raça pura. Então, portanto, é uma desigualdade institucional. Como se você estivesse numa situação feudal, digamos assim, onde há o divino e o povo que não é divino, que não é descendente dos deuses. E isso foi feito para manter o capitalismo. Portanto, não é um projeto revolucionário, é um projeto conservador. De fazer a manutenção do capitalismo através do Estado. Então, o Estado não precisou estatizar. Ele tomou alguma coisa do judeu, mas manteve a burguesia nacional funcionando. Essa frase, tudo pelo Estado, não é tudo pelo Estado, o seguinte, o Estado vai estatizar. É uma frase fascista e nazista para dizer, o Estado é que garante o capitalismo e que garante a própria burguesia. A burguesia abre mão de sua liberdade para ter os privilégios do nazismo, inclusive a mão de obra escrava. Então, pesquisem, olhem isso, né? E depois, claro, no Olavo de Carvalho você não vai conseguir ensinar, mas talvez o Pondé você consiga ensinar. Então, escreva lá um bilhetinho para ele. Fala, Pondé, estuda o que você está falando. Só abobrinha, só bobagem. É isso, gente.